Deu partida no seu carro? Está ouvindo um ruído alto vindo do motor? Esse vídeo pode te ajudar muito! Já desce o dedo no like e acompanha o vídeo até o final! Brosatti Carnarra, seu canal automotivo! No vídeo de hoje vamos identificar e resolver o problema de um Ford Ka Motor Rokan! Na primeira partida do dia, o carro apresentava um barulho de corrente batendo Então um barulho muito típico aí na linha Rokan Desmontamos a tampa de válvulas para dar uma observada E percebemos que o guia da corrente estava muito frouxo Já nos apresentando que havia algo de errado Fizemos a desmontagem do kit de corrente que vocês podem observar aí no vídeo Esse kit consiste em um guia plástico da corrente Um esticador, a própria corrente e as engrenagens Com o tempo ele acaba desgastando devido ao uso E a caloria do óleo resseca os plásticos E acaba quebrando Porém, o principal problema vem do esticador da corrente Com o tempo ele vai perdendo sua ação E a corrente acaba ficando frouxa Correndo um sério risco de pular o ponto da distribuição do motor Causando aí um penamento de válvulas, danificando o motor O principal sintoma que você deve ficar em observação É quando você vai fazer a primeira partida do dia E observar se tem um barulho anormal no seu carro O barulho é bem ruidoso Parecendo como se tivesse uma engrenagem batendo E logo ele para Que é o momento onde o esticador da corrente carrega E acaba eliminando a folga entre a corrente e o guia da haste Para a substituição do kit é necessário a remoção da tampa de válvula Do cártel do motor, a bomba de óleo junto com o retentor Assim temos acesso, como vocês podem ver no vídeo, do kit da corrente Não esquece de deixar o like e comentar se você tem alguma dúvida referente a esse vídeo Vou deixar uma dica super importante aqui Que é muito recorrente na linha de motores ROCAN A respeito de vazamento de óleo A lateral da tampa de válvula desse carro tem um hábito de trincar com o tempo Então vocês vão observar que na tampa de óleo Fica na lateralzinha esquerda Fica muito óleo acumulado Esse é um problema recorrente que a gente pega aqui na oficina Vocês podem ver que há uma pequena trinca na lateral da tampa de válvula É muito pequeno, quase não é perceptível Mas gera um grande vazamento Então essa dica é fundamental aí Aquela dica lá que vale seu like Deixamos todas as peças separadas para mostrar para o nosso cliente O carro já passou por uma revisãozinha geral A correia microveia estava bem ressecada E olha as condições que se encontrava esse reservatório de água Bem cardido, uma super trinca na parte de baixo Correndo sério risco aí de dar um problema para o nosso cliente Brusati Carvai se despedindo por aqui Já desce o dedão no like Segue nossas polishes Tem muito vídeo, muito conteúdo aí Que pode ajudar no seu dia a dia Se inscreve no canal E o veículo está pronto Finalizado para entregar para o nosso cliente Sem nenhum vazamento E nenhum ruído E nenhum barulho Tudo zero Perd está pronto Muito obrigado Vamos lá